Então gente, antes de entregar o troféu de campeão e de vice, Romualdo, Pebinha, Thales, Sida, quero dar uma palavrinha pra vocês. Jogo rápido, eles não vão se estender, tá certo? Mas agradecer e parabenizar cada um de vocês. Sida, fica bom aqui. Eu quero aqui parabenizar cada um e dizer que esse é o caminho. Então vamos continuar e ver mais sucessos. Boa noite a todos e a todas. É com satisfação, Valdemir, que a gente encerra mais um campeonato florestano aqui na nossa cidade. Um brilhoso campeonato porque a gente sabe das dificuldades existentes no nosso município, essa crise que está assolando a tudo e a todos. E com graças a Deus, a Prefeitura Municipal, através da nossa Prefeita Roró, junto com a sua Secretaria de Educação e sua Diretoria de Esportes, Valdemir, encerrou com chave de ouro esse belíssimo campeonato. Então eu parabenizo todas as equipes participantes desse campeonato florestano e principalmente as duas equipes finalistas, a Ponte Preta e o Santa Rosa. Então a gente fica feliz nesse momento de estar entregando essa premiação a essas duas belas equipes. Não tirando os méritos das outras participantes, mas quando a gente sabe que não é disputa, afinal só pode participar duas equipes. E nessas duas equipes, a vitoriosa, nos pênaltis, foram a equipe de Santa Rosa. Então volto a dizer, estão todos parabéns e um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Queria parabenizar a equipe campeã e não só ela, como também a equipe da Ponte Preta, pelo belo jogo que fez. E que próximo ano a gente possa usufruir de um belo campeonato como foi esse ano. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.